Bom dia para todos e para todas. Às 9 horas e 43 minutos do dia 7 de março de 2018, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar irregularidades da gestão pública no setor de transportes e apuração das perdas econômicas e sociais no estado do Rio de Janeiro, decorrentes desta atuação, e contando com a presença dos senhores deputados Eleomar Coelho, deputado Geraldo Pudim, deputado Gustavo Tutuca, deputado Nivaldo Moulin, deputado doutor Deodaldo, primeiro suplente, deputado Flávio Serafino, segundo suplente. Bom, dou por aberto os trabalhos da segunda reunião ordinária. Em pauta, os seguintes temas. Um, avaliação preliminar do material recebido, Tribunal de Contas do Estado, CETRANS, Comissão Permanente de Transportes. Dois, proposição e aprovação de novos requerimentos de dados e documentos. Três, proposição e aprovação de audiências públicas. Quatro, outros assuntos. Bom, avaliação preliminar dos dados e informações recebidos, até o dia 7 de 3 de 2018, quer dizer, o presente relatório, ele visa partilhar com os demais membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito, impressões e avaliações preliminares acerca dos dados e informações disponibilizados em resposta aos requerimentos encaminhados a diferentes órgãos e setores, segue a relação e respectiva avaliação conforme o conjunto de dados recebidos. Um, convênio entre a GETRANSP e Governo do Estado, Central e Rio Trilhos. Senhor presidente. Chegando o deputado Gilberto Palmares. Eu gostaria, antes de nós prosseguirmos a nossa segunda sessão ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, suscitar uma questão de ordem para que nós pudéssemos avançar nos nossos trabalhos sem que reste qualquer tipo de dúvida ou óbice em relação ao nosso trabalho. Eu gostaria aqui de ler o recurso por mim, impetrado na casa, em que está carecendo de decisão por parte do presidente André Siciliano, presidente em exercício. Eu peço veneno e vossa excelência para ler o recurso com as suas fundamentações e o nosso pedido para que não haja qualquer tipo de nulidade dos atos posteriores à decisão que deverá ser proferida pelo presidente em exercício, deputado André Siciliano. Gostaria de pedir a vossa excelência autorização para que pudesse ler o recurso que impetramos na casa, baseado no que ocorreu na sessão anterior. Deputado, poderia deixar para outros assuntos? Porque esta é uma questão preliminar. Se nós não avançarmos nesta preliminar, poderemos contaminar todo o trabalho que nós estamos fazendo. Essa questão precisa ser vencida. E vencida antes de que nós possamos avançar, sob pena de nulidade dos atos da Comissão Parlamentar de Inquieta. Por isso, eu solicito mais uma vez a vossa excelência que autorize a leitura e que vossa excelência delibere após essa questão preliminar. Bom, eu vou realmente deixar para outros assuntos. Senhor presidente, é questão preliminar, é questão preliminar. Isso daí foi encaminhado à mesa diretora. A mesa diretora, por exemplo, não encaminhou até agora nenhuma informação para a comissão. Mas eu, como membro desta comissão, como relator, senhor presidente, tenho obrigação de relatar aos membros desta comissão o que aconteceu e o recurso que é. Não é possível que os membros da comissão não tomem conhecimento. Está certo. O nobre deputado vai fazer isso, sem dúvida alguma. Só que nós temos uma ordem do dia, que foi, inclusive, distribuída antecipadamente para todos os membros da comissão. Então, eu acho que a gente deve seguir. Não vamos atropelar. Presidente, eu vou... Então, tem aqui outros assuntos. Então, isso daí é uma matéria pertinente a ser tratada exatamente no item de outros assuntos. Esse não é outros assuntos. É um assunto preliminar que pode contaminar, inclusive, as decisões que nós vamos tomar aqui hoje. É um assunto que vai contaminar. Porque é uma questão que eu não fico convencida. Há controvérsia, senhor presidente. Só precisa decidir sobre a controvérsia. Há controvérsias aqui, há várias também, entendeu? O próprio não seguir o regimento interno, na indicação do presidente, do membro titular, deputado Flávio Serafino, por exemplo, é a mesma coisa. Também tem controvérsia. Presidente, é só isso que... Inclusive, nós também encaminhamos a mesa diretora. A gente podia ter trazido exatamente o nosso encaminhamento, a mesa diretora, para ser colocado aqui. Só que nós achamos... Não vai levar mais que três minutos. Eu não quero obstacular o trabalho desse dia. Eu tenho a impressão que não custa nada deixar isso para outros assuntos. Eu gostaria que fosse... A ordem do dia foi distribuída antecipadamente. Então, poderia ter sido colocado como sugestão, logo no início dos trabalhos, exatamente a esse tipo de alteração. Por isso que eu pedia pela ordem, que nós temos que... Nobre deputado, me desculpe, mas vai ficar exatamente para outros assuntos. Eu vou continuar a avaliação dos dados e informações recebidas até 7 de 3 de 2018. Mais um recurso que eu vou entrar. Está legal. Pode fazer. Um, convênio entra a G-Transp e Governo do Estado, Central e Rio Trilhos. A partir de requerimento desta CPI, solicitado pelo deputado Gilberto Palmares, aprovado na sessão de instalação em 19 de 2018, foram disponibilizadas pela G-Transp, cópias do documento intitulado convênio de cooperação técnica entre o Governo do Estado, Rio Trilhos e Central Logística, e as G-Transp, bem como dos termos aditivos que prorrogam o prazo do respectivo convênio entre as empresas central, termo aditivo número 001-13 e Rio Trilhos, termo aditivo número 002-13, além de respectivos anexos correspondentes ao Plano Anual de Fiscalização do Transporte Aquaviário e do Transporte Metroviário. Dois, processos acerca das auditorias governamentais solicitados ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. foram recebidos e já distribuídos aos demais membros desta comissão, cópias em meio digital dos respectivos processos de auditoria. Processo Tribunal de Contas do Estado número 120.924, traço C, barra 2013, auditoria realizada no período de 7 de 10 a 30 de 11 de 13, para verificação de aspectos de conformidade inerentes à prestação de serviço de transporte metroviário de passageiros, objeto do sexto termo aditivo ao contrato de concessão. Processo Tribunal de Contas número 116.062, traço 4, barra 2013, verificação de aspectos de conformidade inerentes a prestação de serviços de transporte ferroviário. Processo Tribunal de Contas do Estado número 113.608, traço 3, barra 2013, auditoria governamental para verificar aspectos de conformidade em contratações vigentes referentes ao transporte rodoviário intermunicipal. Processo Tribunal de Contas do Estado número 113.140, traço 3, barra 2014, inspeção especial para verificar os controles no repasse de valor subsidiado pelo Estado do Rio de Janeiro no âmbito do benefício tarifário do bilhete único. Processo Tribunal de Contas do Estado, traço 12.595, traço 3, barra 2013, auditoria realizada para verificar conformidade de contratos referentes a obras e serviços de engenharia, quanto ao aspecto físico, financeiro e operacional obras do metrô. Processo Tribunal de Contas do Estado número 108.045, traço 8, barra 2013, auditoria governamental realizada no período 282 a 29.05, de 2013, para avaliar fiscalização e controle exercidos pelas trânsito no que concerne a concessão de serviços de transporte aquaviário de passageiros. Tribunal de Contas do Estado número 100.892, traço 1, barra 2018, ato de inexibilidade de licitação referente processos administrativos é, traço 10, barra 300, ponto 408, barra 11, teleférico complexo do alemão, no valor de 50.123.892, cruzeiros e 42 centavos. Processo Tribunal de Contas do Estado número 106.231, traço 3, barra 2017, auditoria objetivando verificar a gestão do sistema de bilhetagem eletrônica da FETransport, traço RioCard, tecnologia e informação, em que, pese o fato da amplitude dos documentos recebidos demandarem um tempo maior para análise, os relatórios e documentos apresentados já permitem o agendamento das primeiras oitivas e audiências públicas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Conforme com o plano de trabalho aprovado, as audiências públicas terão a finalidade de apurar informações mais detalhadas e que, eventualmente, não sejam detectáveis pela análise documental, bem como sistematizar e acumular propostas para a melhoria do atual sistema de transporte público estadual, junto a especialistas da área acadêmica, do próprio setor público, das representações da sociedade e dos trabalhadores nos diferentes modais. Três, notas taquigráficas das audiências públicas realizadas pela Comissão Permanente de Transportes Alérgicos. Por solicitação do deputado Geraldo Pudim, MDB, em ofício encaminhado de sua própria lavra em 22 de de 2018 e respondido pela presidência da Comissão Permanente de Transporte da Alérgicos, em 22 de de 2018, foram disponibilizados notas taquigráficas e áudios de diversas audiências públicas realizadas por esta Comissão Permanente a Saber. Sistema RioCart, não foi apresentado qualquer dado ou informação. Subsídios ao bilhete único, áudio de reunião realizada em 5 de de 12 de 2016. Transporte rodoviário intermunicipal, notas taquigráficas das audiências públicas realizadas em 11 de 6 de 2013 e 3 de 6 de 2014. Transporte metroviário, nota taquigráfica de audiência pública realizada em 30 de 4 de 2014. Transporte ferroviário, nota taquigráfica de audiência pública realizada em 24 de 8 de 2011. Teleférico do Alemão, nota taquigráfica de audiência pública realizada em 10 de 5 de 2016. Transporte aquaviário, notas taquigráficas de audiência pública realizadas em 28 de 5 de 2014, 12 de 11 de 2015, 17 3 de 2016, 30 de 3 2017 e 30 de 8 de 2017. Construção linha 4 metrô, notas taquigráficas de audiências públicas, realizada em 9 de 5 de 2011. Considerando que as respectivas notas e materiais acerca de cada audiência pública, não foram acompanhadas de quaisquer outros relatórios, documentos ou outros registros de iniciativas legislativas ou fiscalizadoras dessa igreja comissão permanente, fiquem abertos a perspectiva de solicitação de um complemento a tais informações conforme requerimento que eu lerei logo depois, coloco em discussão exatamente o que foi distribuído aos membros. Obrigado. Nós estamos tendo uma preocupação, deputado. Nós registramos que recebemos o nosso gabinete, tá? Pois não. Com a palavra o deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, como a excelência inclusive bem relatou aí, vários de nós deputados acrescentamos sugestões à lista de documentos que a excelência sugeriu corretamente desde a primeira audiência. Eu mesmo acrescentei três solicitações. Um, o pedido à AG Transp que encaminhe para a CPI a relação de acidentes com vítimas eventualmente ocorridos. Aqui, já sabendo de antemão que não é responsabilidade da AG Transp fazer a apuração de morte, evidentemente, que isso cabe à Polícia Civil. Então, tendo isso claro que não é responsabilidade da AG Transp entrar no mérito, mas simplesmente para conhecimento da CPI. E a outra questão é esses dois convênios de cooperação técnica entre a AG Transp e o governo do Estado, um deles com a Rio Trilhos e outros deles com a Central Logística, duas antigas empresas públicas, estatais, de gás ao governo do Estado e que com a privatização supostamente teriam extinto da sua finalidade. Eu lembro que não existisse esse convênio, é uma vergonha, mas é verdade, não existisse esses convênios, não existiria nenhum simulacro de fiscalização, nem do metrô, nem das barcas e nem dos trens, porque a fiscalização, isso dito por todo mundo, só existe porque funcionários da Rio Trilhos, com larga experiência no metrô e que adquiriram a experiência nas barcas e funcionários da Central Logística, realizam num número cada vez menor, porque o número de trabalhadores da Rio Trilhos no início era mais de 100, hoje é abaixo de 60. E eu já fiz uma leitura preliminar, foi até bom, cresci por duas questões, uma porque o próprio convênio diz que é, no mínimo, 60 funcionários e em nenhuma das duas situações, salvo, engano de minha parte, mas é até onde eu sei, em nenhuma das dois convênios existe hoje o número mínimo de trabalhadores, nem na Rio Trilhos e nem na Central Logística. E a segunda, que foi extremamente importante, é porque, como é natural, esse convênio tem que ser, é de um determinado período de duração e a cada ano ele é revisto, mas tem um período em que ele termina e aí tem que ser repensado, o mesmo refeito. E foi até bom que esse documento chegasse, que eu informo a CPI que parece que o convênio, no caso da Rio Trilhos, é concluído agora dia 27 de abril. Então, é importante que a gente saiba, está aqui a herança do governo, se encerra o convênio, não tem, supostamente você para de ter fiscalização. É bom, a partir da leitura do documento, solicitar a informação do governo do Estado, se está sendo providenciado, a, enfim, o novo convênio para que não haja problema de continuidade. Eu acho que esses documentos, pelo menos no meu caso, já propiciaram essas duas observações que são importantes para o nosso trabalho aqui. Sr. Presidente, para que a gente pudesse dar prosseguimento ao nosso trabalho, eu gostaria de saber, de Vossa Excelência, se já tivemos resposta por parte da Secretaria de Estado de Transporte, dos requerimentos também encaminhados e aprovados para essa comissão, do que dizer, acreditamento aos contratos de concessão em vigor de todas as linhas das empresas de transporte público do Estado do Rio de Janeiro, no nosso requerimento de valores das tarifas, dos modais de todas as linhas de empresas de concessão de transporte público do Estado do Rio de Janeiro, compreendido entre os anos de 1990 e 2016, e as planilhas de evolução econômica e arrecadação individualizada por linha de todas as empresas de concessão de transporte público do Estado do Rio de Janeiro, compreendido também entre os anos de 1990 e 2016, com a sabedoria da presidência se esses documentos já foram encaminhados. Deputado, nobre deputado, foram todos encaminhados, mas até agora não recebemos nenhuma resposta. Não, foi encaminhado para lá, mas ainda não houve resposta. Não houve resposta. Solicitar do deputado Tutuca, líder do governo, que pudesse agilizar que essa documentação ela é fundamental para o desenvolvimento do trabalho da relatoria. Deputado Poitinho, com permissão, presidente, eu queria sugerir também, porque em paralelo como é natural aqui na casa, estão rolando várias audiências públicas, reuniões, cujos assuntos interessam a CPI. Essa semana mesmo teve uma apresentação aqui do secretário de transporte, segunda-feira, eu não pude estar, porque só soube isso na sexta, não estava aqui na cidade, soube bilhete único. Ontem teve uma audiência com o Detro e tratando de um assunto que eu acho que também é de interesse da CPI, que é a mudança da sistemática no reajuste de passagens intermunicipais. Só para dar uma ideia do que o impacto pode ter, pela sistemática anterior, o reajuste seria menos de 3%. Por essa nova sistemática que está sendo gerada, ele pode chegar a 7%. Então, era importante, de repente, ter uma interação cooperativa com a comissão de transporte ou com outras comissões, para, não tenho obrigação disso, mas informar para que a CPI possa se fazer representar, para, pelo menos, acompanhar essas reuniões que são um assunto. Imagine, de repente, a CPI está acontecendo, discutindo possíveis irregularidades no setor de transporte e você amoece, num determinado dia, com a sistemática de tarifa alterada num sistema que vai aumentar o reajuste. E aqui foi dito pelo Detro, não sou eu que estou dizendo, aqui, na mesa onde está a deputada que boa parte das informações para essa nova sistemática de reajuste serão fornecidas pelas empresas, ou seja, o Detro e o Estado vão ter que acreditar piamente na informação passada pelas empresas. Com mais boa fé que tem as empresas, cada um defende o seu interesse. Então, é o tipo de discussão, de informação que está dentro do escopo de interesse da CPI. Só para poder registrar, presidente, o deputado Milton Rangel participou da primeira sessão a que se refere o deputado Gilberto Palmares, e, inclusive, ficou de trazer como ele é membro da comissão o que foi debatido lá. E eu também tomei o cuidado de pedir da audiência pública, da audiência pública para passar o pendrive às mãos do presidente nesse exato momento dos temas da audiência pública que foi realizada no dia 6, no dia de ontem, pela Comissão de Transporte. Deputado Budim, até para, Vossa Excelência, que desde a primeira reunião, assim como nós, lembrou que a CPI tem que alcançar o anterior, eu já vou apresentar aqui uma denúncia que fiz ontem que deve interessar a todos nós e a Vossa Excelência. Ontem eu denunciei aqui ao Detro, foi bom que o Detro estava hoje em dia, a rede digital ajuda, que eu recebei denúncia que o ônibus de Miguel Pereira para o Rio está cobrando uma tarifa que varia de R$ 21,00 a R$ 57,00, dependendo do dia e da hora. Aí falou, não, isso é natural porque tem um preço máximo, a empresa pode apresentar um preço promocional. Aí eu pedi ao Detro e a técnica do Detro, com muita gentileza, com muita correção, me mostrou ali no computador dela, qual é a tarifa máxima praticada para Miguel Pereira, segundo a autorização do Detro. R$ 33,90. Eles estão cobrando, às vezes, lá R$ 41,00, R$ 57,00. Essa é uma denúncia que a gente já traz aqui direto, trouxe ao Detro e traz a CPI. Há municípios do interior em que há empresas que estão praticando preço de tarifa acima do autorizado. E um lugar concreto objetivo a ser apurado é Miguel Pereira. Isso é que está aqui, planilha de base de cálculo utilizada pelo Detro no aumento das passagens intermunicipais, bilhete único intermunicipal. Processo de tramitação administrativa do Detro no Detro relacionada ao transporte rodoviário municipal. Estou passando as mãos de V. Exª, presidente, que isso aí foi das audiências públicas e, provavelmente, consta aí a planilha de base do cálculo que se refere ao deputado Gilberto Palmares. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a deputada Marta Rocha. Eu quero, na verdade, senhor presidente, fazer uma brevíssima contribuição. Desde o primeiro momento, o deputado Gilberto Palmares, que tem um olhar muito nessa questão da fiscalização, nos lembra que a existência dos convênios e, nos atores com quem nós estamos mantendo uma interlocução, eu sinto falta da Procuradoria-Geral do Estado. E a Procuradoria-Geral do Estado, obrigatoriamente, em qualquer convênio realizado pelo governo do Estado, ela tem que, obrigatoriamente, se manifestar. Então, apenas para a gente deixar guardada a possibilidade de, em algum momento, estabelecer uma interlocução com a Procuradoria, até para verificar, por exemplo, já que ela faz a supervisão dos convênios, se houve algum tipo de sugestão de aprimoramento dos serviços prestados através desses convênios. Então, a partir do momento que a gente tem uma visão maior disso, e considerando que, hoje, em cada secretaria, existe um procurador que tem, para exatamente estabelecer uma interlocução direta com a Procuradoria-Geral, eu acho que, em algum momento, observada aí a leitura dos documentos, a gente ter em mente essa interlocução com a Procuradoria do Estado. Era essa a consideração. A Procuradoria-Geral do Estado vai estar presente nas audiências públicas convocadas por nós. Todas elas. Deputado Flávio Serafino. Senhor presidente, a gente recebeu a informação, também não conseguiu participar da audiência pública, de que já está aberto um processo de consulta pública para a formulação do edital para a nova gestão do sistema de bilhete único no Estado do Rio de Janeiro. E essa consulta pública se encerra agora na segunda-feira, ou melhor, se encerra no domingo. Eu pedi para a minha assessoria, a gente está tentando levantar quando que se iniciou. Eu não tive essa informação, por exemplo, na consulta pública do sistema aquaviário, eu tive a oportunidade de, por três vezes, mandar em cada uma delas mais de 15 sugestões, parcialmente, inclusive, acatadas pela Secretaria de Transporte, e os pontos que a gente considerava essenciais, infelizmente, foram descartados. Mas tivemos essa possibilidade. Esse processo de sistema agora do bilhete único, que é um sistema, inclusive, que aparece, é como central no funcionamento do nosso sistema de transporte, e o aparentemente, relacionado, inclusive, a essas fraudes que vêm sendo investigadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, me parece que esse sistema de consulta pública está sendo feito de uma forma mais aligeirada. É uma consulta pública que precede o lançamento do edital definitivo. Nessa consulta pública é quando os diferentes atores têm a possibilidade de fazer sugestões que constem no edital. Então, eu não sei se alguém aqui do seu líder do governo, se algum outro deputado teve a possibilidade de acompanhar esses prazos, mas se esgota agora no domingo. Eu gostaria só de fazer uma comunicação que o deputado Milton Rangel, ele não está presente, ele comunicou à comissão, ele vai estar agora em Brasília, e ele, inclusive, encaminhou todo um material para a gente colocar à disposição dos demais membros da comissão. A audiência é de segunda. Uma palavra ao deputado Gilberto Palmeiras. Presidente, em cima da fala do deputado Serafine, é verdade o que ele falou, eu continuo radicalmente contra o processo de nova licitação das barcas nos termos em que ele está colocado. Mas justiça seja feita a partir de ter sido provocado pela alérgia, houve várias audiências e houve um prazo razoável para que as pessoas opinassem em debate e sugestão. Se é consulta pública, a população tem que ser informada. Se nem os deputados têm informação, eu acho que seria razoável a gente sugerir que esse prazo fosse um pouquinho mais elástico. só para dar um exemplo, eu acho que não tem sentido você abrir uma nova licitação, uma nova licitação ou uma licitação, porque não houve licitação antes, para o sistema de diretagem eletrônica, que é uma cobrança da casa e de várias pessoas há um tempão, sem você pensar como é que essa questão vai ser feita. Ontem, no debate aqui do Detro, a FETransport tirou a responsabilidade da reta diante de uma denúncia de responsabilidade do governo do Estado. Quando eu falei que é uma perversidade, conversei até com o deputado Tutuca, estou marcando a reunião para conversar especificamente com ele, que o cego tem aqui três vezes as empresas para tirar a gratuidade dele. Se vai ter uma nova bilhetagem e se ontem foi informado aqui que essa bilhetagem vai permitir que o cartão de cada um dos modais seja utilizado em qualquer outro modal, já não existia antes necessidade de que os cegos fossem submetidos a esse constrangimento cruel. Agora, menos ainda. Então, por exemplo, eu acho legítimo que a gente sugira que nesse edital essa questão seja corrigida. A gente só vai poder sugerir se tiver um tempo um pouco maior. Deputado, esse assunto está previsto ele ser objeto de discussão nas audiências públicas e oitivas que nós vamos... Não, mas eu falei isso que a gente quer consulta pode encerrar no domingo. fazer uma sugestão pela comissão parlamentar de inquérito caminhar um ofício sugerindo a secretaria de transportes que prorrogue esse prazo inclusive a gente tenta nesse período em que o prazo vai ser prorrogado a gente pode tentar fazer aqui pela própria comissão uma reunião com o tema do bilhete único. Bom, a proposta é acatada. Eu queria fazer algumas colocações. Pois não, o novo deputado Tutuca, Gustavo Tutuca. Primeiro, eu entendi a colocação de V. Exª sobre outros assuntos na questão colocada pelo deputado relator Geraldo Pudim. Eu só queria como questão de ordem identificar o seguinte, nessa sessão nós temos a ausência de um membro titular. Queria saber se já tem definido pela ordem de chegada se V. Exª vai manter a regra da ordem de chegada ou vai seguir o que foi proposto pelo deputado Geraldo Pudim que é o que está constando no regimento interno. E, na questão da ordem de chegada, além da questão do regimento interno, a gente precisa ter muito claramente, caso seja essa a escolha, qual é o procedimento da ordem de chegada. É chegada onde? É sentar na cadeira, é assinar um papel, com quem fica esse documento, quem que vai ser procurado para assinar. A gente precisava deixar isso bem esclarecido para que não contamine, como disse o deputado Geraldo Pudim, o andamento da comissão. Então, queria citar essa questão de ordem para a gente, inclusive, para deliberar sobre os assuntos propostos aqui hoje. Então, esse é um assunto. E uma outra colocação, visto aqui pelas colocações feitas nesse início da nossa reunião, eu acredito que a gente tem que começar a se preocupar em não substituir o trabalho da comissão de transportes. Eu entendo que essa comissão parlamentar de inquérito é uma comissão que tem, é afim à área de transporte, como o próprio nome colocado da proposição é dito, mas se nós ficarmos tratando aqui de assuntos do dia a dia, atualmente, claro que é uma preocupação de todos, a licitação, o chamamento público da gestão do bilhete único, como questões de linha que estão acontecendo problemas, eu recebo também, até pela demanda do meu trabalho feito no interior, que empresas de ônibus trocam o itinerário de muitas linhas de acordo com a sua conveniência e faço levar isso ao detro constantemente essas reclamações. Mas eu acredito que essas reclamações têm que ficar colocadas como atuações do nosso mandato e também da atuação da comissão de transporte que é constituída para isso. A gente precisa ter o foco, como eu disse na nossa primeira reunião aqui, no que está se propondo a comissão. Então, a gente procurar dar mais foco no que está sendo proposto, respeitando a colocação de todos aqui, são preocupações do mandato, é o que eu entendo, mas se a gente começar a fazer aqui o que a comissão de transporte já faz no dia a dia, não vai ter sentido nenhum, nem a CPI, está funcionando e nem o funcionamento da comissão de transporte. Então, essa é a minha colocação como colaboração aqui para a nossa CPI. Está legal. A primeira questão levantada pelo nobre deputado é pela ordem de chegada e quem está chegando, automaticamente a folha de presença está colocada à disposição e será assinado. Hoje, por exemplo, o nobre deputado Del Dauto está substituindo porque foi ele o primeiro suplente a chegar. A gente está presente. É como eu disse... Existe uma pessoa responsável? Questão de procedimentos, não... O deputado Del Dauto, por exemplo, chegou primeiro. Vamos dizer que ele tivesse chegado primeiro, mas a pessoa não estivesse aqui. Só para a questão de procedimento, a gente sabia como proceder daqui para frente. Presidente, eu só queria que, pela ordem, a vossa excelência deixasse para assuntos gerais porque, assim, tem um recurso meu que eu pedi para ler o recurso, a fundamentação do meu pedido e não pude ler. Então, aí, a vossa excelência vai dar a versão de vossa excelência agora sem ter me dado a oportunidade de fazer a minha fundamentação em defesa do meu recurso. Então, eu gostaria que esta parte, como a vossa excelência encaminhou, ficasse para os assuntos gerais porque eu tenho outro assunto para tratar aqui. Acatado, acatado, chegaram ações gerais. Está legal? Bom, agora, eu tenho que colocar, perguntar se realmente tem alguma colocação a ser feita pelos demais membros da comissão em relação aos requerimentos que foram analisados, apresentados. Só tenho mais um encaminhamento, senhor presidente. Ontem, foi protocolizado aqui na Assembleia Legislativa os Meus Cuidados o processo 2597-2018 encaminho e denúncia em relação à prática de tarifa e outros da autoaviação MILI1. E aí, a Associação de Usuários de Transportes Coletivos Intermunicipais Interestaduais Rodoviários Federais Hidroviários Metroviários de Aéreos do Estado de Jareno, chamado Altrac, ela faz uma denúncia injustificável monopólio da autoaviação MILI1 na região norte, noroeste e região dos lagos, ela faz denúncia também sobre práticas ilícitas protagonizadas por essa empresa, a autoaviação MILI1, e ela também faz denúncias relativas à questão de contratos com a Petrobras, que também não diz respeito à comissão parlamentar de inquérito. Eu quero encaminhar a vossa excelência para que a assessoria possa fazer a distinção entre as denúncias que dizem respeito a essa comissão parlamentar de inquérito e formalmente desse encaminhamento às denúncias de contratos de transporte com a MILI1 e a Petrobras a quem de direito, porque passa as mãos de vossa excelência o processo que nos foi encaminhado e aí a vossa excelência é pedir a assessoria para separar o que é de competência da comissão que seria essa denúncia de monopólio injustificável da autoaviação MILI1 na região norte, noroeste e região dos lagos, inclusive com as tarifas exorbitantes e também com relação à questão do contrato vinculando MILI1 e Petrobras que não seria em tese competência dessa comissão avaliar. Nobre deputado, nós vamos dar uma lida se está dentro do plano de trabalho que foi aprovado por unanimidade por essa comissão, com certeza as providências serão adotadas. Bom, como não há mais ninguém a querer fazer comentários ou tratar em relação ao que foi apresentado sobre os documentos, então, eu trago aqui a proposição e aprovação de novos requerimentos e dados e documentos. Presidente, a excelência acatou a sugestão minha, deputado Serafini, de solicitar uma ampliação do prazo. Está acatado, deputado. Bom, essa proposição de novos requerimentos para a SESTRANS, dentro daquilo que é referido pelo eixo 4 do plano de trabalho, uma avaliação, como todos devem saber, o Poder Executivo está em processo de elaboração e lançamento de um edital de licitação para a escolha do novo concessionário do transporte aquaviário. Nosso mandato acompanhou a reunião do Conselho Estadual de Transporte e Logística que tratou desse processo e o que aconteceu ali levanta uma série de questionamentos acerca dos fatos sob investigação desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Um, a consulta pública foi lançada sem a disponibilização do projeto operacional básico. Dois, a proposta de contrato apresenta incongruências e irregularidades no que diz respeito à definição do objeto, às condições de operação, às obrigações e direitos do futuro concessionário e no limite à salvaguarda. Três, o relatório das contribuições recebidas no processo de consulta pública não foi publicitada até o momento. Quatro, o anexo ao edital com a relação de bens revestíveis não foi disponibilizado. então, estamos requerendo áudio completo, cópia da lista de presença, convocação e ata da reunião do Conselho Estadual de Transportes realizados na CAERG em 26 de 2018, cópia da relação de sugestões recebidas indicando as aceitas e as rejeitadas a partir da consulta pública realizada sobre o futuro edital de licitação do transporte aquaviário. Bom, é um requerimento, proposta que a gente está fazendo, então, colocamos em votação para aprovação deste requerimento solicitado. Bom, aqueles que concordam, permaneça como estão, aprovado. Deputado Gilberto Palmares. O item é proposição e aprovação de novos requerimentos de dados e documentos. Primeiro, eu queria informar que essa audiência que a Vossa Excelência se referiu, eu estive presente nela. E é um fato, o secretário ficou insatisfeito com a afirmação que eu fiz lá, entre elas, de que o Conselho era a chapa branca, mas eu quero repetir aqui o seguinte, porque esse Conselho é recente, tem uma composição inteiramente desfavorável à sociedade civil e aos trabalhadores, é só olhar a composição, todos os empresários de transporte têm assento nesse Conselho e é natural que tenha, mas aí todas as representações de trabalhadores têm que ter, mas a partir do momento que a Firjan, que é uma outra entidade empresarial que não tem a ver com transporte, tem assento, no mínimo deveria ter uma outra instituição também que tivesse assento. E mesmo nessa composição chapa branca, eu acho importante a decisão de vossa excelência, o Conselho, no meu entendimento, não está ainda apto a funcionar, porque mesmo as representações da sociedade civil já constantes do documento não foram ainda nomeadas, indicadas. Está entendendo? Então, ele é um Conselho ainda capenga, ele não está, independente do juízo do meu ou de qualquer pessoa de que a composição dele não é mais adequada, mas mesmo a composição prevista no regulamento, ela não está ainda atendendo o decreto que criou, porque há várias representações que estão no decreto que não foram ainda definidas, coincidentemente, representações da sociedade civil. Então, eu acho importante, sim, porque é um Conselho extremamente importante, eu acho que é um Conselho a partir do momento que deve, sim, opinar sobre toda e qualquer questão de transporte, mas ele tem que respeitar o decreto que o criou, no mínimo respeitar, mesmo o que a gente esconde, e nessa reunião ficou lá constatada, porque eu fiz essa pergunta, as pessoas perguntaram lá para dizer quais eram os conselheiros presentes, a mesa meio constrangida, mas teve que atender a solicitação, e ela teve que admitir que há várias vagas do Conselho que ainda não foram providenciadas, o presidente, eu queria primeiro informar que eu tive. A outra, pergunta, presidente, como é novos requerimentos, eu queria aqui sugerir, porque a minha leitura da CPI é que normalmente a gente pensa na CPI que ao final produz um relatório importante, que manda para o Ministério Público, mas acho que nada impede que a CPI, no curso do seu trabalho, também já encaminhe questões de ela julgar útil. Olha o que está acontecendo, licitação de barca, nova metodologia de reajuste, tudo isso está acontecendo agora, e de repente rola, o bom senso mandaria que esperasse o final da CPI, mas de repente não vão esperar. Eu queria fazer uma sugestão aqui de requerimento para dentro da alerje mesmo, eu acho que há um conjunto grande de projetos de lei na casa, tramitando, que tem a ver diretamente com barca, com tarifa, com trabalho nosso, eu acho que uma coisa que a gente devia fazer era pedir que cada deputado, eu conheço alguns, mas não conheço todos, da CPI, encaminhe para a secretaria da CPI os projetos de lei que ele entende que estão na área de interesse da CPI, porque eu acho que um trabalho, eu estou só sugerindo o levantamento desses projetos de lei, tem projetos que estão tramitando desde 2013, 2012, tem projeto engavetado há um ano na CCJ, tem projeto relacionado a transporte que está parado na CCJ desde abril de 2017, então um trabalho importante da CPI para ajudar a casa é levantar esses projetos de lei, então a minha sugestão é que a gente aprove cada deputado que se interessar e que conhecer algum desse projeto que encaminhe, para que a gente possa avaliar se de repente tem algum deles que a gente pudesse sugerir a presença da casa colocar na pauta por ter influência naquilo que está em curto, então um novo tipo de requerimento que eu estou sugerindo da vossa excelência é esse. Nobre deputado, primeiro eu acho que a intervenção da vossa excelência só vem reforçar o que foi aprovado em termos de solicitação de novos dados, novas informações, e nós vamos realmente solicitar da presidência da casa essa lista dos projetos existentes na casa relacionados com a política pública de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Sr. Presidente, só queria fazer aqui uma ponderação mais uma vez, mas parece que a gente aqui é chato, mas eu sou extremamente legalista, extremamente legalista. Veja bem, o escopo da Comissão Parlamentar de Inquérito, embora seja o objetivo a melhoria do transporte, a qualidade do transporte público para os usuários, ela não pode absolutamente fugir do que está, porque quando você solicita uma Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem um fato determinado e prazo certo, são os dois pressupostos básicos para que se instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito. E bem aqui observado pelo deputado, líder do governo, Gustavo Tutuca, tem temas que nós estamos trazendo que são pertinentes, que são importantes, que são relevantes, mas elas seriam muito mais afetas à Comissão de Transportes do que à Comissão Parlamentar de Inquérito, que pela solicitação já feita aqui, é um trabalho que não teremos tempo para avaliar. Se a gente abrir o aspecto, que é um tema palpitante, é um tema interessantíssimo, é um tema relevante de interesse da população, mas nós não concluiremos o que está efetivamente definido. Não estou contra, viu, deputado Gilberto Palmares, a solicitação de V. Exª, não. Absolutamente. O que precisava é que V. Exª pudesse delimitar o que nós efetivamente temos como escopo da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre pena da gente derivar tanto e, ao final, não temos um relatório conclusivo do que efetivamente está pedido na solicitação da Comissão Parlamentar de Inquérito. deputado, eu tenho um receio muito grande, cada um tem o seu estilo, eu prefiro ter um resultado mais modesto, mais limitado do que as minhas pretensões, mas ter algum resultado a apresentar, do que, ao final do tempo, correr o risco de alguém dizer que a CPI virou pitch e não produziu nada. Então, é óbvio que tanto a intervenção do deputado Tutu do Cândido da Excelência tem pertinência que existe uma Comissão Permanente de Transportes funcionando, mas é inevitável quando você forma uma CPI para investigar irregularidade no setor de transporte que tenha algum nível de interseção, pelo menos durante o tempo da CPI, porque o objeto é investigar a irregularidade do transporte. E eu acho temerário, a CPI tem 90 dias, que é um prazo que passa voando, ela pode até prorrogar, sei lá, por mais 60, mas, ao final desse processo, de repente, saiu uma licitação de barca, saiu um aumento de tarifa, e dizia, mas a CPI não fez nada, mas a CPI tinha um projeto de lei lá de 8, 10 anos que tratavam desse tema, ela nem se preocupou em chamar a atenção sobre eles, então, eu estou perfeitamente de acordo que a gente não pode ignorar que a Comissão Permanente de Transportes continua no pleno gozo das suas responsabilidades, embora, por exemplo, ontem teve uma comissão, eu não sou e nem nunca fui da Comissão de Transportes, e até onde eu saiba, o único presente na Comissão de Transportes era o presidente da Comissão de Transportes, seria interessante que os outros membros também valorizassem a comissão e comparecessem às audiências da Comissão de Transportes, mas quem sou eu pode julgar quem quer que seja, mas eu estou dizendo o seguinte, o meu receio é terminar a CPI, ter coisas daqui da casa, porque quando se diz irregularidade, irregularidade onde? O cara pode dizer, o senhor, a excelência pode dizer para mim, procedeu irregularmente porque sabia de um problema que estava acontecendo que ia afetar a população, fez parte de uma CPI, porque será que a excelência não lembrou que tinha um projeto tal? Então, longe de mim, de forma nenhuma atropelar qualquer outra comissão, mas eu acho que algum nível de interseção com a área de transporte tem, porque é uma CPI que está investigando irregularidade na área de transporte. e a minha responsabilidade do projeto, eu aceito o seguinte, que cada um de nós enxergue, cada um de nós entregue ao presidente os projetos de lei que acha que tem a ver. E aí a gente avalia calculativamente, pode ser que alguns a gente ache que não tem nada a ver, simplesmente remete para a comissão de transporte. Pode ser outro, pode ter outros que vale a pena a gente avaliar. Olha, tanto deputado Gilberto Palmares, quanto deputado Geraldo Pudim, eu queria deixar muito claro que a condução desta comissão na averiguação, avaliação dos trabalhos chegados até ela, será tudo feito de acordo com o plano de trabalho que foi aprovado por unanimidade nesta comissão. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, deixar muito claro que esta comissão, ela não pretende, não é pretensão dela não é objetivo dela de forma alguma substituir a comissão permanente de transporte. Agora, na condução do trabalho, das ações da comissão permanente de transporte, se há realmente insuficiências detectadas por nós, automaticamente é objeto daquilo que a gente está se propondo a fazer na apuração das irregularidades desta comissão. E deixar isso muito claro, quer dizer, nós não vamos de forma, não queremos eu sou membro da comissão de transporte, participei, embora como suplente, participei de reuniões da comissão e praticamente não se resolveria no final nada. E não havia nenhum encaminhamento também em relação àquilo que foi o tempo todo durante a reunião objeto de contestação, de procedimentos, de ações, aquilo. então é o que nós temos que fazer, quer dizer, o objeto, a justificativa da solicitação dessa comissão é de forma muito clara, apurar irregularidades que têm acontecido no sistema de transporte do estado do Rio de Janeiro. É isso daí. E para isso é que nós elaboramos um plano de trabalho. Bom, eu também queria fazer uma outra proposição aqui de requerimento, que era para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que tem uma CPI dos ônibus, e referente ao eixo 2 do sistema RioCard, a gente solicitar cópia dos relatórios de auditoria realizado pela PRAICE sobre o contrato dos ônibus municipais. Então, isso daí é um outro requerimento que eu gostaria também fosse aprovado pela comissão para a gente fazer a apreciação desse material. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Um outro requerimento que nós queremos apresentar é um requerimento para a FETransport RioCard, com relação à limitação de renda, biometria e recadastramento. Que sejam demonstrados quais critérios estão sendo utilizados para comprovação de renda acima de R$ 3.000,00. Artigo primeiro, parágrafo segundo e terceiro da lei 5.628,00, barra 2009, com redação dada pela lei 7.506,00, barra 2016, no caso de usuários do bilhete único intermunicipal, pessoas físicas não vinculadas ao vale-transporte. Que sejam apresentados acerca do sistema de controle biométrico de acesso e utilizados do bilhete único intermunicipal, os cronogramas de implementação, demonstrativos detalhados de custos de implementação, divulgação e manutenção, além de relatório técnico e organograma, demonstrando as tecnologias e métodos empregados para o recadastramento, o monitoramento e encaminhamento de possíveis fraudes ou malversações do referido benefício. Que sejam apresentados os laudos dos procedimentos de biometria que causaram fraude desde o período da implantação do sistema. Que sejam demonstrados mecanismos de disponibilização dos relatórios de histórico de uso e recarga de créditos para os usuários junto à rede de atendimento presencial do sistema RioCard FETransport. Que sejam demonstrados mecanismos de notificação e informação aos usuários acerca da necessidade de recadastramento, prazo e procedimentos para regularização nos termos do artigo 10 do decreto 445.895 barra 2017. Que sejam apresentados a relação completa de cartões cadastrados do bilhete único intermunicipal indicando para este benefício sua vinculação ou não ao vale de transporte, sua condição de ativo suspenso ou cancelado com respectivas justificativas. Também é um outro requerimento que eu coloco em votação os deputados que aprovam... Pela hora, presidente. Pela hora, o novo deputado Gustavo Tutuca. Senhor presidente, eu queria... Não, quanto a esse conjunto de informações, eu fico tentando aqui realizar como é que isso vai chegar aqui para a gente, um relatório com todas essas respostas. Se não seria o caso de a gente propor uma audiência pública para tratar desse tema específico, desses questionamentos, porque eles vão mandar um calhamaço de informação, isso vai chegar para a CPI, a gente vai ter que ler tudo isso, depois a gente lê tudo isso, nós vamos questionar a resposta deles. Não sei se seria mais produtivo para a CPI que a gente pudesse fazer uma audiência aqui e esses temas fossem abordados e a gente pudesse, durante essa reunião, abordar o tema. Não quero limitar até o pedido de informação, não, mas eu acho difícil todos nós conseguirmos ler tudo isso, perguntar, vai ficar um diálogo de responde o documento, vem documento, mas sugerir que depois de enviar ou antes de enviar disso a gente já faça um debate sobre o tema, esses cadastros, tudo que eu estou vendo que é a intenção de V. Exª de esclarecer aqui na CPI. Se eu complementar, só para complementar, poderia se transformar na audiência pública com essa aquisitação, toda essa aquisitação, já encaminhar o pedido à audiência pública, o convite para a audiência pública com essa aquisitação. E eles viessem apresentar já o instrumento aqui pessoalmente. É uma sugestão. O que eu queria deixar muito claro é que, inclusive, está explicitado também de forma clara no plano de trabalho, quer dizer, o recorte tanto temporal como dos processos políticos e institucionais que deverão ser apurados. Quer dizer, nós tivemos uma preocupação na elaboração do plano de trabalho, inclusive de montar cronogramas. Para cada eixo desse, nós temos um cronograma muito bem definido. É claro que, cronograma, o grau de precisão pode não ser total, mas, pelo menos, significa que a gente tem uma forma de sair acompanhando. O planejamento. Os documentos que nós estamos solicitando é que a gente, na nossa avaliação, de nossa parte, a capacidade para... E a importância da leitura deles deva ser exatamente anterior à realização da audiência pública, porque, na audiência pública, a gente tem os elementos que a gente deva colocar na mesa, na condução, exatamente, da audiência pública. É por isso que a gente está fazendo esse tipo de solicitação. Tudo bem. Eu só acho que, se a gente fizesse o questionamento e viesse, mandasse por escrito, mas já viesse por escrito e respondendo aqui, explicando aqui o questionamento, poderia ser mais produtivo. Era uma sugestão de procedimento. Aí fica a critério de V. Exª. Podia fazer as duas coisas, pedir e fazer a audiência. A resposta vai ter que ser dada de toda maneira. Três, proposição e aprovação de audiências públicas. A gente não deliberou sobre o requerimento. Antes de passar para o ponto três, o requerimento não deliberou. Presidente, antes de passar para o ponto três, quer dizer, obviamente, cada um de nós valora mais ou menos um ou outro aspecto, como eu é que sugeri, sem nenhuma pretensão, porque eu não tenho condição de fazer esse levantamento de alcançar todos, mas os projetos de lei que eu tiver anotação e que acho que tem a ver com o assunto da CPI, os números deles, eu vou oficiar, V. Exª, e enviar com o número e com a emenda. Boa tarde. Bom, eu coloco o requerimento, em votação, o requerimento que foi apresentado. O requerimento vai ser votado como está escrito ou com a sugestão pelo deputado? Como está escrito. Como está escrito. os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Bom, agora vem a proposição e aprovação de audiências públicas, que é o terceiro ponto da nossa pauta do dia de hoje. As audiências públicas a serem propostas enquadram-se no eixo 4 do plano de trabalho, cujo foco é a análise dos padrões de gestão financeira das empresas e concessionárias estaduais de transporte, Supervia, Metrorio, CCR Barcas, Rio Trilho, Central Bones, no que concerne tanto a contabilidade de receitas e despesas operacionais, quanto aos investimentos estruturais. audiências públicas propostas. Data 16 de 3 de 2018. Transporte aquaviário, transição entre concessionários e o papel da CETRANS, na sala 316. Convidados, CCR Barcas, AETRAMP, CESTRAMP, representação, Trabalhadores, Fórum Mobilidade, Ministério Público, outros, Procuradoria Geral do Estado. Poderia só repetir o tema, eu não... Transporte aquaviário, transição entre concessionários e o papel da CETRANS. Está aqui, está aqui, desculpa, está escrito aqui. Ah, era previsto para o dia 3, está mudando para o dia 16. Perdão, dia 14, está mudando... Dia 16 é sexta-feira. Porque não tem data, não tem espaço na casa para a gente realizar na quarta-feira nem na quinta-feira. Não tem deliberação também, nessas... Está legal? Só audiência pública. Não haverá deliberação. Não, senhor presidente, só para um questionamento, a gente não teria a data do dia 14 prevista para fazer essa audiência pública aqui? não. Não, agora... Seu presidente, o horário? Dez horas. Dez horas. Dez horas. Dez horas. Presidente, a senência falou aí que, entre outros atores importantes a serem convidados para essa audiência, está a representação dos trabalhadores indicados. Claro, está aqui. Bom, a segunda audiência proposta é sobre obras de modernização e modelo de gestão atual dos bondes de Santa Tereza. Só mais uma questão, presidente. Desculpe, sobre o calendário. Então, não teria a reunião do dia 14? Não. Só audiência pública do dia 16? Ok. A data, 11 de 4 de 2018, também às 10 horas, sala 311. Convidados, central, CETRANS, Rio Trilhos, Amastro, representação trabalhadores, TCE, Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado, outros. Qual a data? Qual a data? Qual a data? 11 de 4. 11? Que horas? 11 de 4. 10 horas. 10 horas. 10 horas. É. É, já vou, depois, voltou para o papai. Ok. A sessão de moradores de Santa Tereza será... Terceira audiência. Investimentos e qualidade dos serviços prestados pelo metrô Rio. 25 de 4 de 2018, às 10 horas, sala 311. Convidados, metrô Rio, CETRANS, AETRANS, Casa Civil, Rio Trilhos, metroviários, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e Procuradoria Geral do Estado. Esse é dia 18, não é isso? 25 de 4. Quarta audiência, audiência pública, transporte ferroviários e teleféricos, avaliação dos investimentos e gestão financeira dos contratos. Data, 9 de 5 de 2018, às 10 horas, sala 311. Transporte ferroviário, sim? Ferroviário, transporte ferroviário e teleféricos. Sala? Que dia? Sala 311. Dia? Dia 9 de 5, 2018. 2018. Convidados, Supervia, Casa Civil, CETRANS, AETRANSP, TCE, Ministério Público, representação dos usuários, Procuradoria Geral do Estado e outra. Bom, em votação, a rocha de realização de audiências públicas. Todas as audiências públicas estão no mesmo modelo da do dia 16 próximo, da questão da deliberação, ou só ou somente a do dia 16? Pode haver uma deliberação. Sim. Então, fica consignado que, na audiência pública do próximo 16, não haverá deliberação. Não haverá deliberação. Nas demais, pode haver deliberação. Deliberação. Presidente, a senência... Não, não. São essas quatro aqui que a senência já viu. Não está ainda previsto nenhuma audiência, salvo que tenha me escapado, relacionada a ônibus intermunicipais. Depois não está previsto ainda não. Bom, vamos passar agora para outros assuntos. o senhor queria só ler a convocação, a proposta de convocações das oitivas, né? Já aprovado pela comissão, claro. Dia 21 de 3, às 10 horas, Rodrigo Goulart, secretário de transportes. Dia 21 de 3, às 10h30, subsecretário de transportes. dia 21 de 3, às 11h, Sérgio Marcolini, superintendente de gestão da Agência Metropolitana de Transportes Urbanos. dia 28 de 3, dia 28 de 3, às 10h, dia 28 de 3, dia 28 de 3. José Fernando Moraes, presidente do DETRO. no mesmo dia 28 de 3, às 10h30, Daniela Queiroz, secretária executiva da AG Transp. Assuntos gerais. Assuntos gerais. Passa a palavra para o deputado Geraldo Pudim. Sr. Presidente, eu vou me ater tão somente à leitura do recurso que nós apresentamos à Comissão de Constituição e Justiça, que efetivamente vai ser deliberada pelo presidente dessa casa. Excelente, o senhor deputado presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Geraldo Roberto Siqueira de Souza, deputado estadual, membro e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar regularidade na gestão pública de setor de transportes e a apuração das perdas econômicas e sociais do Estado do Rio de Janeiro, decorrente dessa atuação, instruída pela Resolução 503 de 2017, vem perante vossa excelência escorado do que dispõe os artigos 26, parágrafo 1º e 38, parágrafo 1º do Regimento Interno interpor recurso contra a decisão proferida em questão de ódio pelo excelentíssimo senhor presidente da referida CPI, deputado Elimar Coelho, pessoal, no dia 26 de fevereiro de 2018, consoante os seguintes argumentos de fato e de direito. Dos fatos. Dia 26 de fevereiro de 2018, teve lugar a primeira reunião ordinária da CPI instruída pela Resolução 503 de 2017, a qual fora convocada no dia 21 do mesmo mês por seu presidente. Ao iniciar esses trabalhos, na citada reunião, se verificou a ausência de um dos membros titulares da CPI, o excelentíssimo senhor deputado Gustavo Tutuca, MDB. Na ocasião, estavam presentes dois membros suplentes da CPI, quais sejam, os excelentíssimos senhores deputados, André Lazzarone, do MDB, e Flávio Serafini, do PSOL. O que levou a um breve questionamento acerca de qual dos suplentes deveria tomar lugar do titular ausente, tendo o deputado André Lazzarone solicitado questão de ordem acerca do seu direito de assumir a referida vaga. Questão de ordem foi resolvida pelo presidente da CPI, o qual decidiu caber a vaga do membro efetivo ausente ao membro suplente que primeiro havia chegado ao recinto, conferindo o tal direito ao deputado Flávio Serafini do seu partido. Com a devida vênia, a solução da questão de ordem não encontra respaldo legal e afronta diretamente as diretrizes do regimento interno devendo ser revogada a decisão com a conseguinte anulação das deliberações tomadas na primeira reunião da CPI. Do direito, adotado a simetria como modelo da Constituição Federal, a Carta Política do Estado do Rio de Janeiro dispõe-se o artigo 109, parágrafo 1º, que, na Constituição de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares com a participação na Assembleia Legislativa. Ao dispor especificamente sobre a composição das comissões temporárias, como é o caso da CPI, o Regimento Interno ratificou, no seu artigo 23, a regra geral de observância da proporcionalidade partidária. artigo 23, na composição das comissões permanentes e temporárias, deve ser obedecida, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária, a qual se define como número de lugares reservados aos partidos em cada comissão. Obviamente, essa proporcionalidade partidária deve ser verificada também no momento das eventuais substituições dos membros efetivos pelos membros suprentes da CPI, o que é expressamente previsto no artigo 24, parágrafo 1º do Regimento Interno. Leio o artigo 24. Os membros das comissões permanentes e das temporárias serão designados mediante indicação dos líderes de partido ou bloco parlamentar, por ato do presidente da Assembleia publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Nas comissões a que se refere o artigo, cada partido pode ter tantos suprentes quantos são os membros efetivos. Parágrafo 2º. Aí que vem a questão. Os suprentes somente poderão votar no caso do membro efetivo do seu partido estar licenciado impedido ou ausente, podendo, contudo, participar dos trabalhos da respectiva comissão. no âmbito do regimento interno da LES, inexiste qualquer porção de discricionalidade da parte do presidente para subverter a proporcionalidade partidária na composição de uma CPI, sendo certo que o eventual desrespeito ao critério da proporcionalidade pode ser já em sua correção pela via judicial como no precedente abaixo. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na defesa do princípio da proporcionalidade da representação partidária na composição da mesa diretora da Câmara Municipal tanto o partido político, pessoa jurídica e direito público interno quanto os vereadores eleitos têm legitimidade para impetração de mandato de segurança. Apelação cível 212-632 17 de 8 de 94 da relatoria da desembargador Oswaldo Caron em revista dos tribunais 711-101 Portanto, é de clareza solar que se o membro efetivo ausente era do MDB deputado Gustavo Tutuca deveria ter tomado o seu lugar o membro suplente também do MDB deputado André Lazzarone. Considerando tratar-se de questão de índole constitucional entre parênteses violação direta do artigo 109 parágrafo 1º da Constituição do Rio de Janeiro compete a esta colena da Comissão de Constituição e Justiça conhecer e julgar o recurso ora interposto conforme previsto nos artigos 26 parágrafo 1º e 38 parágrafo 1º do Regimento Interno. No caso, em exame, a decisão do ilustre presidente da CPI ao resolver a questão de ódio suscitada pelo deputado André Lazzarone violou frontalmente o critério da proporcionalidade e da disposição expressamente prevista no artigo 24 parágrafo 2º do Regimento Interno devendo ser anulada. Ante o exposto, requer seja anulada a decisão do excelentíssimo senhor presidente da CPI que designou o deputado Flávio Serafini membro suplente para ocupar a vaga decorrente da ausência do deputado Gustavo Tutuca membro efetivo durante a primeira reunião da CPI. Requer-se ainda por arrestamento que seja declarada também nulidade de todas as deliberações ocorridas durante a primeira reunião da CPI eis que a maioria foi alcançada com a participação ilegal do membro suplente do PSOL. Pede deferimento Palácio Cidadão de 27 de fevereiro de 2018 gerardo Pudim deputado estadual. Não vou entrar no debate dessa questão que vai caber ao presidente decidir essa questão eu só fiz questão de ler aqui para que as pessoas não interpretassem que nós queremos aqui fazer qualquer tipo de atrapalho dos andamentos da comissão parlamentar de queda e digo uma nota que saiu no jornal da Berenice plantada por alguém diz que é de clareza solar que a comissão de justiça que é a maior comissão dessa casa ela pratica esse tipo de procedimento isso chama-se acordo de procedimento o que não ocorreu nesta comissão parlamentar de queda se lá está acontecendo em outras comissões acontece dessa forma é por acordo de procedimento o que não ocorreu nesta comissão quando não há acordo de procedimento aplica-se o que está no regimento interno portanto senhor presidente nada contra a vossa excelência nada para questão de obstacular os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito mas volta a dizer eu estou extremamente legalista e gostaria de que a mesa a mesa o presidente da casa analisasse essa questão de ordem com fulcro no artigo 24 parágrafo 1º e parágrafo 2º do regimento interno dessa casa obrigado senhor presidente para contraditar eu vou passar a palavra para o deputado Flávio Serafim e depois logo depois para o deputado Gilberto Palmares presidente depois também inscrito deputada Marta antes das pessoas não eu até posso aguardar só queria chamar atenção que a única pessoa que fez que usou o microfone para pedir a intervenção fui eu mas eu até posso aguardar é apenas apenas para colocar então com a palavra deputada Marta eu quero na verdade eu não quero contraditar eu quero fazer só uma reflexão na reunião passada nós tomamos importantes decisões sobretudo no que se refere a oitiva das pessoas cuja data já está determinado para o início no próximo dia 21 então era importante eu não sei de quem é esta tarefa de zelar para que a decisão sobre esse recurso seja dada imediatamente porque nesse momento e eu vou dizer isso da forma mais adequada possível há um hiato na comissão de constituição e justiça até hoje uma hora da tarde então é importante que essa decisão do recurso porque o que está com base nisso é que nós tomamos uma decisão aqui sobre a oitiva que já está designada então nós temos que ter a resposta a esse recurso seja ela qual for sob pena de nós iniciarmos aqui o oitiva e mais adiante não ser possível ser feita e aí a gente está falando de que esta decisão vai alcançar o protocolo o plano de trabalho então a minha ponderação aqui única é e fico feia de saber que a comissão de constituição e justiça vai retornar é que esta decisão seja dada imediatamente num prazo razoável para que não se alcance aí as designações que já já estão feitas a partir do dia 21 é essa a ponderação deputado Flávio Serafino bom eu acho que o debate aqui ele tem base legal e tem base política lembrar que essa CPI aqui é uma CPI que só existe porque houve uma decisão judicial para que ela fosse instalada vamos lembrar que ontem mais um delator afirmou que pagou milhões de reais a deputados para que projetos de lei não fossem votados vamos lembrar que o regimento dessa casa no seu artigo 30 é transparente quando ele diz que é privativa do presidente da comissão a indicação de um dos seus membros sendo o relator eleito pela maioria dos mesmos ou seja dos mesmos membros do qual o indicado pelo presidente faz parte mesmo com uma decisão judicial nessa casa não se está tendo o pudor de se respeitar o regimento naquilo que concerne ao funcionamento pleno da CPI então falando de forma muito transparente o que a gente quer que a CPI funcione tanto que aceitamos que a CPI começasse a funcionar apresentamos um recurso à mesa diretora aliás a mesa diretora com a vossa excelência deputado Pudim faz parte e que tem lá para julgar o impeachment que a gente mais uma vez teve que recorrer à justiça para que a mesa diretora julgasse o nosso recurso e que tem um recurso com relação ao funcionamento dessa comissão parlamentar de inquérito para que seja cumprido o regimento que ele possa funcionar plenamente então eu gostaria de cobrar da mesa diretora inclusive de vossa excelência que é membro da mesa que faça a mesa diretora funcionar e que julgue esses recursos porque colocar insegurança jurídica falar em anulação das decisões que vem sendo tomadas é tentar jogar insegurança sobre uma comissão parlamentar de inquérito que desde a sua existência tem se defrontado com ilegalidades por parte dos membros da base do governo para tentar evitar que ela se consolidasse porque vamos lembrar que as seis CPIs foram retiradas seis assinaturas foram retiradas após a CPI já está protocolada o que também contraria o regimento antes antes de procedermos aqui nessa reunião do presidente decidir pela forma como seriam convocados os suplentes foi feita uma consulta ao presidente da casa de como seria feito esse funcionamento do exercício da suplência a informação que nos foi passada foi de que o procedimento seria o mesmo da comissão de construção e justiça essa foi a informação que nos foi repassada pelo presidente da casa numa reunião com a bancada do pessoal só nesse aspecto eu também consultei o presidente da casa ele me disse que poderia ser feito por acordo de procedimento e não que seria que teria que ser aplicado então que justiça seja feita o presidente me autorizou a dizer isso que poderia ser utilizado o critério por acordo de procedimento que não houve com a reunião com a bancada do pessoal não foi isso que o presidente falou ele falou que essa seria a forma de funcionamento da CPI que ele entendia que uma vez sendo feito esse funcionamento da CCJ isso estaria pacificado já aqui nessa casa então de qualquer forma o que eu quero colocar é que bom a gente já tem um processo aberto na justiça com relação a essa comissão parlamentar de inquérito e a gente quer que ela funcione a gente quer que ela cumpra o seu papel de desvendar como os esquemas envolvendo a FETransport e diferentes atores do poder público no estado do Rio de Janeiro prejudicaram a população do estado do Rio de Janeiro e o que nós estamos fazendo é seguir a legislação e os procedimentos esclarecidos pela própria direção dessa casa com relação a interpretação desse ponto específico do regimento do funcionamento da suplência para que a gente possa caminhar mas se por parte da base do governo não houver interesse que a gente caminhe com tranquilidade não tem problema o que eu peço é que haja coerência que a mesa diretora julgue os recursos na ordem que eles estão sendo apresentados e que uma vez essa casa adotando um posicionamento se for necessário ou não cada uma das partes vai procurar a justiça agora o que não dá é para uma CPI que foi instalada com muito esforço que os seus trabalhos sejam colocados de alguma forma sob suspeição possibilidade de que vai haver uma anulação do que está sendo colocado essa tentativa de anular a CPI a gente está assistindo desde que ela foi protocolada tentativa de que nessa casa não se avançasse nos interesses públicos com relação ao transporte público isso está existindo há anos aqui e essa CPI existe justamente para dar resposta a isso então o que a gente quer fazer aqui é que a CPI funcione é que a gente consiga de fato avançar na investigação sobre como esses esquemas comprometeram valor da passagem recursos públicos que foram encaminhados para o transporte público de forma ilegal monopólio queda de qualidade ataques a concorrência esse é o objetivo que a gente quer fazer agora com toda tranquilidade estamos seguindo o regimento estamos seguindo os entendimentos que vem sendo feitos e vamos continuar buscando os caminhos necessários para que essa CPI funcione cumpra o seu papel e a condução do presidente deputado Eleon Marroelho nesse sentido tem sido muito exemplar no sentido de buscar ouvir e de não permitir que a CPI seja de nenhuma forma embaranada firmeza e serenidade que tem caracterizado a condução desses trabalhos e acho que é dessa forma que a gente deve conseguir continuar trabalhando nessa CPI para que ela consiga alcançar os seus objetivos Deputado de Guedes Palmares Presidente não estou fazendo não é figura de retórica fazendo jogo de cena o meu entendimento é que todos os membros da CPI são figuras escoladas experientes estão aqui porque algum nível de representatividade tem dentro dos seus partidos e dentro da sociedade então eu parto do pressuposto que o respeito entre todos e uma questão pode ser uma postura muito recuada a minha forte sem a qual o parlamento eu acho que não avança é a predisposição de todo mundo por mais divergência que tenha a buscar algum nível de entendimento então eu eu sei que é uma coisa abstrata quem sou eu eu apelo a que todos nós começar por mim próprio tentemos respirar fundo e ter alguma predisposição ao entendimento eu não estou e acho que também os demais não estão aqui para brincar eu não estou aqui para ficar sentado uma manhã inteira ficar sentado aqui dia 16 dia 11 não sei se foi todos os dias pode ser um dia ou outro que eu não possa vir para depois uma coisa repito que eu falei para você chegar ao resultado de eu conseguir um resultado mais limitado do que era a minha expectativa paciência mas para terminar impeachment e não ter resultado nenhum então eu acho que essa questão a gente devia pensar melhor porque o seguinte o poder legislativo já tem lá fora um desgaste grande eu acho que de forma justa e de forma injusta apanha feito por ladrão quer dizer a gente iniciar uma CPI aliás são outras CPIs e depois paralisar por divergência interna a imagem da Assembleia Legislativa vai ser mais atingida com relação a isso então eu queria primeiro dizer em cima da observação ultra pertinente da deputada Marta Rocha independente do resultado do recurso do deputado Pudim que eu estou entendendo que no dia 16 de março 11 de abril 25 de abril 9 de maio 21 de março e 28 de março terão aqui 4 audiências públicas e 5 oitivas 5 ou 6 oitivas e eu estou entendendo que não está sob júdice foi decidido aqui por unanimidade não foi nem submetido a votação então a resultante lá atrás qualquer que seja o resultado dela não tem sentido ela contaminar no dia de hoje porque no dia de hoje todos aqui estavam inclusive o deputado Pudim e por unanimidade por consenso foi aprovado essas oitivas então independente da resultante aí do recurso do deputado Pudim essa questão aqui está consagrada eu queria registrar isso por consenso por unanimidade eu eu acho que se houver boa vontade sempre será possível entendeu buscar algum nível de entendimento porque argumento tem para tudo eu digo aqui o seguinte se não me falha a memória o deputado Bolsonaro e o deputado Zito são suplentes não é isso dessa comissão da CPI e o seu partido não tem gente como membro efetivo tem eles nunca porque uma função do suplente é suprir uma eventual falta quer dizer por esse esse processo que o deputado Putin está fazendo esses membros jamais poderão votar porque como partido deles não está representado e isso observa o princípio da proporcionalidade porque há partidos que pela sua pouca expressão numérica às vezes numa CPI não conseguem ter vaga como efetivo e ter vaga como suplente por outro lado há membros efetivos que não tem suplente quem vai substituir por esse argumento tem membros efetivos ele falta a CPI ficar incompleta porque ele não tem suplente eu falo isso à vontade porque no caso do PT especificamente nesse caso tem um membro efetivo que sou eu e tem um integrante suplente que é a deputada Zaidan mas eu estou dando dois casos aqui de deputados que estão na CPI também não estão para brincadeira que são suplentes eles nunca poderão votar porque o partido deles não tem vaga como efetivo e o partido que tem vaga como efetivo mas não tem na suplência ficará incompleta a CPI nesse dia que ele vier então não é simples essa questão e por outro lado independente aquilo que é feito por entendimento no parlamento e que vira prática firma uma certa jurisprudência interna a CCJ não é qualquer comissão é seguramente se não há mais uma das mais importantes da casa tanto que todo e qualquer projeto da casa passa pela CCJ e tem um procedimento e eu estou aí advogando em causa própria eu sou suplente da CCJ o meu partido não tem efetivo na CCJ mas eu venho às reuniões da CCJ quase toda nunca vou votar se a sistemática não fosse uma sistemática então qualquer sistemática até por aquilo que significa suplente suplente é aquele que substitui eventualmente agora se tiver uma regra em que o suplente nunca vai poder votar que regra democrática é essa porque há prevalecer essa regra há dois suplentes nessa CPI que jamais poderão votar porque eles não tem membro efetivo na comissão e repito não é pouca coisa o fato de a principal comissão da casa que é a CCJ ter um funcionamento que não está virando regra porque essa coisa funciona há muito tempo eu já votei na CCJ embora seja o suplente porque se percebe quem chegou outras vezes tinha outro suplente lá que votaram e eu não entendeu então eu estou dizendo o seguinte aqui a gente já está todos de boa fé o deputado Pudim na sua interação com o presidente da casa ficou com a leitura o PSOL na sua interação com o presidente da casa ficou com uma outra leitura daqui a pouco vai virar um inferno então eu não sei como resolver mas eu e é legítimo deputado Pudim tem direito ao seu recurso o pessoal legitimamente fez o recurso que eu acho adequado por não ter contemplado mas eu acho eu acho que a gente devia pensar um pouco melhor e tentar algum entendimento e eu encerro dizendo o seguinte é evidente que tem uma disputa política como é do parlamento não é à toa que de sete membros quatro são da base do governo e três são da base então não vamos tapar o sol com a peneira tem uma disputa política então a gente tem que ter algum acordo de entendimento de procedimento porque no que depender de mim se for preciso essa paima é lá para mim a coisa mais fácil do mundo eu põe uma banquinha aqui na praça 15 e vou começar a falar como já fez outras vezes mas eu acho que a gente está aqui com a responsabilidade de tentar inclusive fazer com que essa CPI que é um limão seja transformado numa limonada e a gente produz alguma coisa de natureza propositiva então eu acho que fazer trabalho de batalha nessa questão a gente não terá um resultado interessante para ninguém nessa casa nem para nós que somos oposição ao governo do estado nem para quem é da situação com a palavra do deputado Gustavo Tutuca senhor presidente só para me colocar nessa questão até porque eu posso dizer que eu fui o causador da discórdia na sessão passada na nossa reunião passada primeiro a justificar minha ausência foi protocolado na casa eu estava licenciado por motivo médico passei por uma cirurgia e a semana daquela reunião estava toda fora não participei inclusive do plenário e eu acredito também como todos disseram aqui eu acho que o objetivo do deputado Geraldo Pudim relator dessa comissão não é criar obstáculos para o andamento eu acho que está proposto aqui um calendário foi claramente divulgado agora por vossa excelência acredito que ninguém aqui vai se posicionar contra esse calendário como o deputado Gilberto Palmaio disse foi aprovado por unanimidade se tivesse divergência de um voto poderia até se questionar o que eu acredito que seja o intuito do deputado Geraldo Pudim seja esclarecer qual vai ser o procedimento o andamento da CPI para que não fique dúvida nem para se for colocado dessa maneira base do governo nem para a oposição que a gente tenha uma clareza de como vai ser o procedimento a gente sabe também que nessa casa tem muitos acordos de procedimentos firmados inclusive como foi citado aqui na principal comissão permanente da casa CCJ existe esse acordo de procedimento firmado foi colocado e proposto por um presidente que nós teremos hoje por exemplo uma hora da tarde tem a eleição do novo presidente da CCJ tem que ver qual acordo de procedimento ou não que esse presidente vai colocar deputado doutor eu vou ver se sou o primeiro como suplente para ver se voto no presidente da CCJ é isso aí se for eu concordo que se for o caso pelo acordo vigente na CCJ vossa excelência terá direito a vota mas eu entendo também que todo acordo de procedimento que suplante o que está escrito no nosso regimento interno só pode acontecer via de um acordo de uma vamos dizer assim uma concordância de todos a partir do momento que um um membro de uma comissão não concorde com esse acordo de procedimento proposto ele pode questionar e fazer valer o que está constando no regimento interno então essa é a minha visão do assunto eu vou defender que a gente tenha uma resposta o mais breve possível da presidência e vou defender que internamente que esse calendário seja seja cumprido como foi proposto porque eu acho que vai ser fundamental para que todos nós aqui possamos chegar ao nosso objetivo final que foi o que eu defendi na primeira reunião aqui de instalação dessa CPI que a gente aprender com falhas na gestão anterior desse sistema de transporte para que a gente possa ter uma proposição de evolução nesse sistema de gestão que vai dar melhoria no serviço para a população no meu entendimento na minha participação vai ser pautada por essa linha de atuação então senhor presidente essa é a minha posição eu espero sinceramente que a gente possa se possível ainda hoje um posicionamento da presidência quanto ao questionamento levantado pelo deputado Geraldo Pudim bom antes de encerrar eu gostaria de dizer que pelo menos de minha parte como presidente dessa comissão parlamentar de inquérito desde o início antes dela ser instalada eu busquei conversar com o presidente da casa conversar com outros deputados dizer qual o propósito desta comissão e como que se pretendia realmente caminhar uma conversa que não foi só comigo com o presidente da casa com a bancada do meu partido quer dizer onde nós abriríamos mão veja veja o propósito de resolver a coisa na base do acordo abriríamos mão de um direito que estava sendo postergado em desacordo com aquilo que rezava que reza o regimento interno da casa na prerrogativa do presidente indicar um outro membro da comissão quer dizer então isso daí eu acho que é um acordo de procedimento acordo de procedimento é isto onde o presidente da casa diz para a bancada o vai ser por ordem de chegada porque isto já é procedimento adotado na comissão de constituição e justiça se eu não sou do tempo em que a palavra era garantida pelo fio de bigode mas eu continuo achando que a palavra de um presidente da assembleia legislativa numa relação com a bancada onde inclusive esta bancada dá a demonstração mais clara de que quer realmente fazer a coisa na base do acordo e que isto aconteceu no meu entendimento infelizmente no meu entendimento é o que prevalece se isto não está sendo um entendimento então é isso daí vamos ver o que que acontece esta a instalação desta CPI ela foi garantida por uma decisão judicial pode ficar certo a continuidade dela quer queira quer não queira vai ser também se for o caso através de decisão judicial tem que ficar bem claro os procedimentos de cada membro dessa comissão tem que ficar muito claro como bem colocou o novo deputado Gilberto Palmares isto aqui é uma casa política o debate tem que ser estabelecido é importante é profícuo é saudável exatamente para vitaminar aquilo que é muito caro para nós que é exatamente a questão democrática então estamos dispostos a conversar para resolver da melhor maneira possível procedimentos de encaminhamento e de condução de os trabalhos desta comissão parlamentar se houver alguma coisa que a gente vê que há a intenção isso aí será também demonstrado de forma muito clara inclusive através das intervenções então eu queria deixar claro eu conversei foi a bancada não foi só o deputado Helio Marco ele não foi a bancada toda conversando com o presidente para a gente chegar num acordo para a gente chegar num acordo se o acordo que é feito lá não prevalece então tenha santa paciência perde-se a referência entra-se no estado de anomia e isto daí nós não vamos aceitar nem admitir de forma alguma deputado senhor dá um minuto por favor pois não deputado depois da intervenção de vossa excelência então estou por encerrada a sessão quero registrar uma questão quando o requerimento de vossa excelência ficou aqui salvo engano como vocês dizem parado sem que pudesse ser instalada a comissão parlamentar de inquérito o que que fizeram o que que fez vossa excelência recorreu a justiça para que a justiça pudesse dirimir uma dúvida se deveria ou não instalar a comissão parlamentar de inquérito isso faz parte do processo democrático vossa excelência foi lá na justiça e conseguiu da justiça a autorização para que não é que o presidente que tiver é dono da verdade tanto é que a comissão parlamentar de inquérito foi instalada por uma decisão judicial por vossa excelência o seu partido entender que ele estava usurpando de uma competência que deveria cumprir o que a constituição a legislação e o regimento interno foi com essa base então exatamente eu quero que alguém aqui me diga qual foi o requerimento que vossa excelência colocou e que houve discordância da base do governo em aprovar nenhum o que houve na verdade e que suscitou esse problema presidente para poder a gente concluir o deputado Tutuca e o deputado Gilberto Palmares assistiram aqui o deputado Tutuca aqui nessa posição disse que não viria na sessão subsequente que iria se submeter a uma cirurgia e que vossa excelência aqui é seu que disse que não precisaria aprovar nenhum requerimento de convocação de membro do governo porque ele ele traria todos que aqui vossa excelência quisesse trazer existe uma diferença entre convite que aqui ninguém é ingênuo entre convite e convocação ninguém é ingênuo aqui mas o Tutuca falou sobre isso e pediu a vossa excelência que pudesse dizer quantos o senhor quisesse trazer aqui ou que a comissão quisesse trazer aqui que ele se disporia a trazer houve problema nenhum então quando a gente viu que um acordo de procedimento que a gente entendeu que ele não foi feito aqui a única questão que nós estamos questionando e que precisa deixar assentado aqui é que o que prevalece é o artigo 24 parágrafo 1º e parágrafo 2º caso não haja qualquer acordo de procedimento se tivesse tido um acordo de procedimento com aquecência de todos ninguém estaria aqui discutindo nada estava tudo certo votava-se como se vota nas comissões e o que o Gilberto Palmas falou existe acordo em comissão que partido que não tenha assento a determinada comissão outro partido que tem sede sede é assim o parlamento é isso é por entendimento nós não queremos atrapalhar senhor presidente absolutamente nada na comissão parlamentar de inquérito mas a única coisa que a gente quer é que uma comissão que se disponha a investigar que é uma comissão parlamentar de inquérito ela comece ferindo o regimento interno da casa é isso que eu queria falar senhor presidente tá bom bom estou por encerrada a sessão ae 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 ae